Vou fazer a sugestão do dia para um hambúrguer diferente para captivar os clientes. Dentro dessa panela, vou botar um pouquinho de mayonese, ketchup, um pouquinho de pimenta, creme direto, sal e um whisky. Meu molho aqui. Eu não sou acostumado a fazer molho com mayonese, mas eu achei uma ideia boa pra você. Pronto! Minha carne tá aqui pra fazer meu hambúrguer. A carne molhida é 70%, fardinha, 30% coração de ação. Vou temperar essa carne, tipo steak tartare com sal, pimenta, gostado de Dijon francês. Um pouquinho de mayonese, cebola rocha, um pouquinho de ketchup, coentro. Eu aprendi que hambúrguer não é temperado. Mas querendo ou não, nos dias de hoje, a gastronomia tá mudando muito. O que vocês estão achando? Eu tô achando incrível. Tô gostando. Então, eu deixei passar. Vou picar um pouquinho de alho aqui, vinagre. Gostardo, sal, pimenta, azeite de oliva. Isso aqui se chama vinagreta. Um pouquinho de whisky. Para lembrar, minha hambúrguer. Pode experimentar se quiser. Nossa, que bom. Eu não quero pra não tá congelado. Essa famosa fritadeira que dá medo. Ah, essa daí é complicada. Como que ela se chama essa fritadeira? Para tudo. Porque ontem ela falou o restaurante. Pronto. Vou pegar meu hambúrguer. ó. Vou pegar meu par. Ele quebrou um ovo ali. Vocês estão ferrados, eu vou virar um demônio, o cara que veio. O que você quer, Marco? Não, eu tô... Você pode falar para mim. Eu tô observando mais a dificuldade. É muito mais difícil, mas se a gente quer ser diferente, a dificuldade é grande. Parece muito simples quando ele cozinha. É como se ele conversasse com os ingredientes, é bem bonito até. A vinagre da salada, se quiser facilitar a montagem... Faz num prato só. Pronto. Pode experimentar. Esse molho tá muito bom. O hambúrguer eu gostei, temperado. Você comeu tudo junto? Não. Coma. Eu achei um prato inovador, tudo. Os molhos, meu, os molhos, eu sou fanático por molho. Eu achei que o cara fez os molhos f***. Por que eu não tive essa ideia? Eu achei que o cara fez os molhos f***.